Nesse vídeo eu vou te falar três coisas que me fez aí odiar no S10 Plus. O S10 Plus, pra quem não sabe, é um smartphone aí da coreana, da Samsung, e eu particularmente gostava muito desse aparelho. No entanto, eu tive algumas decepções e eu quero compartilhar aqui com vocês três coisas que me fizeram aí, de certo modo, odiar esse aparelho, tá? Pelo menos com o passar do tempo. Bem, eu me chamo Claudio Pereira, esse é um canal de tecnologia, é muito bom ter você por aqui. Aqui a gente sempre fala sobre celulares bons e baratos, e hoje eu quero compartilhar com você um momento muito ruim, pra mim, no mundo do Android, né? Pelo menos pra mim, foi um tanto que difícil. Passei por momentos bem difíceis ao comprar aí um aparelho, né? O S10 Plus, tá? Eu não sei se você já comprou esse aparelho, já ouviu falar, é um aparelho da linha mais top, da Samsung, só que ele veio aí antes do S24, S23, S22, S21, S10 Plus, tá? Então, é um aparelho que realmente fantástico, que gravava em HD, foi HD 4K, tanto na câmera frontal, quanto na câmera traseira, enfim, tirava as fotos bacanas, mas três coisas me decepcionaram nesse aparelho. A primeira delas, né? Eu vou colocar aqui o quesito de bateria, que pelo menos comigo foi assim, tipo, num rum, eu passei vários momentos difíceis com o aparelho, a princípio tava funcionando legal, mas depois, dentro de pouco tempo, a bateria era rapidinho, tipo, não durava nem seis horas, no mínimo, aliás, no máximo, né? Com a bateria desse aparelho. Então, realmente, pra mim, foi um verdadeiro fracasso. Um outro, o segundo ponto, que me fez, me deixou bastante chateado também, foi a questão do processador, que esquentava demais, tá? Não sei se era o processador em sim, mas na hora de fazer algumas tarefas, ele começava muito bem, né? Poderia bater de frente, em especial, com esse aqui, da melhor tranquilidade possível, só que, com o passar do tempo, é, tipo assim, vamos dizer, renderizando um vídeo. Ele começava, o vídeo tinha 10 minutos pra poder renderizar. Ele começava ali bem no primeiro minuto, no segundo minuto, no terceiro minuto, ele já começava a perder o desempenho. Isso, pra mim, foi um verdadeiro ó, tá? E um outro fator também, foi que o preço muito caro no aparelho, tá? O terceiro fator, eu acho que esse é o principal, né? Foi o que realmente me decepcionou à época. Eu não sei se continua assim, até porque a empresa já mudou, já trocou no S22, eu acho que já veio com o processador Snapdragon, corrigiram isso depois de muitas falhas, mas essas foram as minhas maiores decepções, e que me fizeram aí realmente, né, não gostar muito do aparelho e sair do Android. Depois de lá, eu migrei pro mundo da Apple, e não mais voltei. Mas a verdade é que tem outros aparelhos que são top, mas esse, realmente, eu tava com problema, né? Mas, pelo menos, foi constatado com o passar do tempo. Eu não sei outros aparelhos, mas esse aí, realmente, pra mim, foi muito complicado. A princípio, era um aparelho muito bom, talvez eu resolvendo esses problemas, mas, pelo menos, pra mim, a experiência não foi boa. Se você tiver um outro aparelho, você passou também por isso, né? Por problemas como descarregamento de bateria, esquentando demais, pegando fogo. E eu falo assim, eu não falo de aparelhos mais, bem baixos no valor, não, tá? Esse aparelho aí, nos dias de hoje, talvez estivesse custando aí, né? Em média, aí, uns 6.500, aproximadamente. Então, um aparelho desse nível não pode apresentar esses problemas. E aviso pra você, tá? Se você compra qualquer aparelho topo de linha, que seja aí, da Apple, que seja da Motorola, que seja da Xiaomi, aparelhos topo de linha, premium, aqueles, né, os mais absurdos, eles não podem estar descarregando muito rápido, não podem estar, tipo, pegando fogo nas suas mãos. Entendeu? Com o aparelho lá. Então, fica a dica aí. Beleza? Aí você fala assim, ah, mas não, eu suporto, né? Igual teve um inscrito aqui. Bem, se você ficar com um aparelho desse aí, esquentando demais, imagina que a vida útil dele seja dois anos, né? Ele esquentando normal. Se ele esquenta mais do que o comum, ao invés dele durar dois anos na sua mão, ele vai durar aí oito meses, né? Nove meses já vai estar dando problema. Aí você pagou sete mil reais no aparelho esse ano, daqui mais um ano você vai pagar mais sete, ao todo dá 14. Então, é muito dinheiro. Então, é isso que fica a dica aí. Valeu, obrigado pela força, valeu pelo moral.